Esse vídeo é livre para todos os públicos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram que é arroba vidote11. Vamos pro vídeo! Nossa, o nosso tobogã ficou muito louco. Caraca, vocês terminaram ele? Nossa, vocês terminaram o tobogã. Sim, a gente fez toda essa parte aqui do lado pra ficar mais reforçado porque eu tava meio inseguro com aquele outro coisa lá. Nossa, ficou muito louco, bro. Muito louco, bro. Tá, vou tirar esse negócio aqui, ó, que é pro tobogã empurrar lá pra baixo mesmo. É, tira aqui. Aí, beleza. Vou mostrar um negocinho pra vocês, ó. Saca correndo aí. Ah. Olha lá, olha lá, olha lá, é uma granada. Ai! Como é que você tem a nossa granada? Ó, ó. Deixa eu testar a aérea. Aqui, 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 aqui. Deixa eu testar, por favor. É a última. Não testa aqui, não, em cima de nós. Foge! Dança! Dança! Ai, tô dançando! Tô brincando. Deixa eu testar aqui. Ela voou. Tá bom. Morreu. Granada. Não tem mais. Olha lá. Viu? Viu. Lá no chão, ela voar muito longe. Mas e aí, bro, qual que vai ser o nosso novo objeto pra gente fazer, já que a gente foi um tobogã muito louco? É, não sei. Sabe o que eu tô sentindo falta? Ó, eu vou falar um negócio pra você, companheiro. É. Eu pensei nesse tobogã por causa que é água, parece onda, assim, por causa do surfista. Sim. Mas agora, pensando em você, eu acho que a gente pode fazer um futebol na areia. É o que eu ia falar agora. Eu adoraria ter um futebol de areia. Ah, então bora, moleque. Vamos fazer um pra você, então. Bora. Vamos lá. Como que a gente só tem madeira, então a gente faz de madeira. É. Não sei nem como o médico arrumou o quarto isso aqui, mas tudo bem. É, também não sei onde o médico arrumou isso aí, não. Tá, mas vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o gol. Ah, beleza. Vou fazer o gol aqui pro outro lado também, aqui, ó. Aqui. Desse tamanho tá bom? Quê? Vamos dar o maior. Tamanho desse gol? Não, aqui vai ficar o outro gol. Não, pode fazer mais longe. É, mais longe, tá. Aí. Ei, 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 foi muito longe. Aqui. Aqui tá bom, ó. Onde eu tô aqui, ó. Tá. Mas tem uma queda aí. Então, a gente vai ter que arrumar de areia aqui, calma aí. Ah, tem que pegar areia. Calma aí, deixa eu pegar essa areia aqui. Calma. Vamos cavar aqui pro outro lado e pegar areia aqui do chão, tá? Tá, beleza, ó. Eu vou só arrumar aqui onde vai ser. Pronto, vamos lá. Aqui vai ser a trave. Beleza. Então, como só tem uma de coisa. Aí, ó. Só erguei aqui. Pronto. Cochão, moleque. Que doido. E o gol vai ser um 3 de altura. E assim. Eu acho que assim tá bom. Pronto. E o tamanho desse gol aqui tá bom? É, eu acho que tá bom. Vai ser bem fácil acertar nisso aí. Podia fazer um pouquinho maior, hein. Maior? Não, aí fica muito fácil. Ah, tá. Pode ser, então. Você não é jogador... Eu acho que você é jogadorzinho de pimbolinho. É, você tá doido, fi. Nossa, quero ver, véi. Você vinha um futebol contra mim? Ó, ia, ia, ia. Tá, vamos ver então se é tudo isso aí, hein. Tá, eu tô pegando um monte de areia aqui. O Verão também pega a areia e vamos encher isso aqui de areia. Tá, eu tô fazendo a parte do gol aqui, ó. Beleza. Um pouco vem aqui, 3 de altura. Mais o gol aqui, ó. Vai, 1, 2, 3, 4. A gente podia usar isso aqui, ó. Essa areia cinza aqui pra fazer as marcações da linha. É verdade, cara. Boa ideia, muito boa ideia. Da hora, deixa eu já tirar essa madeira aqui e o gol já vai tá pronto, hein. É que a gente vai ter que trocar toda essa areia cinza aí, né, esse negocinho de castalho. É, vai trocando aí enquanto eu vou fazendo as marcações, beleza? Tá bom então, fechou. A gente podia ter também um lugar pra ficar o juiz, né. Eita, ele quer colocar até juiz no jogo. É. Aê, moleque louco, pronto. Nossa, seria muito legal colocar o juiz arquibancado, os narrador, a venda de pastel e... Eita, não tem tanta gente aqui na ilha pra isso, não. É verdade, né, não tem mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês tem alguma... um pedregulho aí? Pedregulho tem, por quê? Você quer? Só um só pra mim que eu preciso fazer uma pá pra ajudar você. Fazer o quê? Uma pá. Aí, deixa eu pegar pra fazer essa pazinha aqui, ó. Que eu já vou te ajudando nas marcações aí. Beleza. Tá, vamos lá, fazer aqui. Pronto. Será que eu esqueci como faz pá? Como assim você esqueceu como faz pá? Não sei. Você quer uma pá? Caraca, ó, vem cá. Tô indo, peraí. Como que faz pá, cara? Como assim como faz pá? Você que é o... Dois gravetos e uma pedra em cima, não, pedregulho? É, você que é o da ilha, oi. Eu que tenho que fazer a pá pra você? Ó, dois gravetos e um pedregulho em cima. Não tá indo. Deixa dentro, tá? Três, dois... Claro que foi, menino. Toma aqui essa pá. Ué, o meu não foi não, hein? Vai. Tá estranho. Esse negócio do médico aqui tá estranho. Tá estranho. Tá muito estranho. Tá, beleza. Mas aqui a gente vai fazer que tamanho isso aqui? Oi? Que tamanho a gente vai fazer? Ah, só segue os dois gols aí e faz. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, dez. E aí vai até lá no outro gol. Moleque do céu, vai ficar louco, hein? Pronto, já fiz o banquinho do juiz também. Deixa eu arrumar aqui essas areia. Pra gente saber a marcação correta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Quanto você fez pro lado? Aqui, dez. Ah, dez pro lado, tá. Tá, depois a gente só tira isso aqui também. E beleza, pronto. Agora é só colocar essa areia aqui. Ok, galerinha. Dobrar, bom. Só deixar isso aqui e depois tem que completar esse negócio de areia. Tá, aqui tem que fazer a marca do gol também, né? Porque é pra saber onde é a linha. E o que que a gente vai fazer de rede? É, eu tava pensando, não tem nada de rede pra fazer. Você tem que ter a de aranha? Oito, nove, dez. Você fez errado aí, bro? Eu fiz dez, não fiz? Não, eu fiz super errado. É aqui onde tá o meu, ó. Senão vai ficar todo errado o teu campo. Ah, não. Poxa. Tá, coloca cascalho nisso aqui, ó. Tá, vou colocar. Tá, mas o que que você acha? A gente pode fazer a rede com teia de aranha? Talvez. Mas como? Só se a gente esperar ficar de noite pra conseguir a teia de aranha. É, a gente tinha que esperar pegar umas aranhas, matar elas e pegar a teia delas e colocar ali atrás pra fazer os fios da rede. É, verdade. Dá pra fazer também. Só que eu tenho medo de aranha, então vocês que matam. Ah, eu também. Eu morro de medo. É, o Veneno não tem. Ele é um surfista corajoso. Prefeta altas aranhas, Marinha. Ó, gente. Eu preciso ir lá na minha cabana que eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra fazer a bola, tá? Tá, tá. E eu vou lá e eu já volto. Beleza. Lá, 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 lá. Bora lá pra cima. Vamos chegar lá na minha cabana e tomara que eu encontre alguma coisa, sei lá, algum pano pra fazer uma bola. Eu não sei como a gente vai fazer uma bola de futebol numa ilha, né? Isso aqui é o ponto mais difícil, eu acho. A teia de aranha pra fazer a rede e a bola. Ué, quem que é essas... Ah, não, não acredito. Ah, eu só vou buscar os negócios aqui, tá? Não, 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 não. Você trata de dar satisfação. Como assim, Clare e Julia? Que satisfação que eu tenho que dar pra vocês, pelo amor de Deus. Ah, primeiro de tudo, nem vem falando pelo amor de Deus, não. A gente precisa de uma satisfação muito boa pra gente não pegar e te dar uns pedo ao ouvido, menino. Ah, tá, fala. Qual que é a satisfação que vocês precisam? A gente quer saber o porquê, Vidotinho. Por que questão você tá beijando essas meninas novas que apareciam na sua ilha? Você tá muito pilantra, sabia? Porque acabou de aparecer na sua ilha e você já tá beijando. Você tá muito pilantra mesmo. Pode dar satisfação pra nós, porque a gente quer saber tudinho. Ai, não acredito. Ó, falar pra vocês. Primeiro de tudo, eu não devo satisfação nenhuma pra vocês. Eu não tenho que falar pra vocês o que aconteceu, o que acontece, o porquê e quem eu beijo, quem que eu não beijo. Segundamente, vocês são minha ex-namorada. E, E, Ó, E. E o X, ex-namorada. Já foi passado. Então eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Eu não namoro e eu não tenho que dar satisfação. Meu pai e minha mãe também não tá aqui pra me dar satisfação. Então vocês que, ó, vai procurar o rumo de vocês aí. Vai nadar e ver se vocês encontram a cidade de vocês. Ah, você precisa dar satisfação pra gente urgentemente, viu? Ah, Vido, acho que se você não der, a gente vai ficar na sua cola. Até você falar o que aconteceu ou a gente descobrir o que aconteceu? Ahn... Pode ficar à vontade pra descobrir o que aconteceu, então. Porque eu não vou contar nada e eu não tenho que contar nada pra vocês. Então pode ficar à vontade aí pra ficar ainda atrás pra ver o que aconteceu, como foi e tudo mais. Pode ficar à vontade aí, ele é enorme. Então, só não fica no meu pé lá, junto com as pessoas novas, porque eu não quero vocês do meu lado. Ah, você vai ver o que vai acontecer, seu pilantrinha, beijoqueiro. Ah, tá bom, né? Deixa eu voltar lá pra eles e falar que eu não encontrei nada pra bola de futebol. Ah, tá bom, né? Tchau, tchau.